Você está com o DJ Bicudo, a nova sensação do reggae no Brasil. Suave, todo mundo a dançar, pegadito a cantar con fulanito, bailando como perrito, golpear suavecito, chocando como cabrito, subiendo la manito, cruzando, te trae disco, ven a despojar, vamos a guayar, quítate el abrigo, mami, y dame algo celebrar, quiero celebrar contigo. Te quiero conocer, te quiero conquistar, quiero probar tu piel, te quiero saborear, mami, no me trates mal, te vayas a sentar, ponte más cerca, mi reina, te quiero coronar, te quiero holocaustar, robarte el corazón, rapeo solo para romano, go home alone, vamos a ser un maratón, go home and home and home, toda la noche tú y yo, guay, ya go home and go home. Suave, suave, suave,шей, sexy, sexy, bué, suave, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Você está com o DJ Bicudo. O DJ das pedras preciosas, preciosas. E a sua vida, todo mundo a dançar, pegadito a cantar Con fulanito bailando como perrito Golpear suavecito chocando como carrito Subiendo la manito, cruzando, te dedico, ven a despojar Vamos a guayar, quítate el abrigo, mami Y dame algo a celebrar, quiero celebrar contigo Segundo capítulo, presto Te equivoqué con el título de throw Yo no sé flow, tremendo cocó Le volvió como todo, lírica de los gatos Like a dove before, pillando el nome Fue una manualidad, me in the microphone No disparando tomo, handra de no lo No gotcha doin' dance, tripa el equipolo Suave, suave, suave Suave, suave Sexy, 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 sexy Suave, tranquilo Suave, suave Você está com o DJ Bicudo A nova era do reggae Suave, 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 suave Dale fuerte, dale fuerte Push, push Aprieta Gozadera total Come on Dale cocuente Dale coco Baila pegadito Get on the floor Dale cocuente Dale coco Pégate, no tengas miedo Come baby, give me more Pégate Você está com o DJ Bicudo Você está com o DJ Bicudo É demais Demais Eu sou o DJ Bicudo